5, 4, 3, 2, 1 Contagem regressiva para acender as luzes do Natal do Bem 2022 A Raíssa e o Marcos Augusto fizeram questão de registrar tudo Sabe o Natal é a época mais linda e mais emocionante de todo ano? Eu adorei! É onde a gente tem a época mais brilhante com várias luzes, Papai Noel Para mim desde pequeno eu sempre amei o Natal e é incrível para mim esse ano estar demais aqui Uma data comemorativa e é especial para todo mundo estar presente e comemorar essa data Por aqui, famílias inteiras trouxeram os filhos para sentir de perto a magia do Natal Nós gostamos muito do Natal e esse espírito natalino, família, está todo mundo reunido, é o que importa para a gente É isso que você ensina para os meninos? É isso que a gente busca todo ano, né? Muito lindo, muito bem organizado, muito seguro, igual o Maionim está aqui já curtindo o segundo Natal aqui nesse lugar maravilhoso Ansiosa, a Mamãe Noel espera pela chegada do Papai Noel Quem é que vai ganhar a presente da Mamãe Noel? Todas as crianças que se comportaram bem este ano Tem que ter feito o dever de casa direitinho e obedecido o Papai e a Mamãe? Papai e a Mamãe, obedecer na escola, muito bem E não demorou muito, e lá vem o Papai Noel Oh, Papai Noel, Papai Noel está chegando, tudo bem, Papai Noel? Feliz Natal, meu bem, tudo bem? Obrigado a vocês pela presença O Natal do Bem de 2022 é uma realização do governo de Goiás e da OVG e começou neste sábado Aqui, eu acho que a magia do Natal, ela é de criança até o idoso Que vai sentir toda essa energia e esse carinho que foi tudo preparado para vocês Então vão ter brinquedos infláveis para as crianças, distribuição de pipoca e algodão doce Nós temos também estacionamento, ampliamos o estacionamento, ampliamos a vila de Natal Então esse ano a gente está esperando ainda um público bem maior E foi tudo preparado com muito carinho O evento acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer, às margens da G.O. 020 Na saída de Goiânia para a Bela Vista de Goiás O encerramento será no dia 1º de janeiro de 2023 Música 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 Música